O Pai, eterno e inovável, Deus inovável, Deus inovável, Deus inovável. Deus inovável, 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 Deus inov contra-reino, nação contra-nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso muito brigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos teráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio Gonserrote e introduzir o beledinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava a Luís Milano, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é unulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reingriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, compraram com o fruto da deletora da chantagem do dízimo e a venda de falsos sacramentos, emissoras de rádio e televisão. Para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando me organizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos trilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso, é injustificável, ou ele não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim ser livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falho, que eu escuto do meu Pai, que em mim, que a paz se levantou. Vamos à primeira pergunta, que é de Valmir Klauman. A ganância por dinheiro, o orgulho, a vaidade, os prazeres da carne, os pecados que cometemos, é um meio do cajuvo nos prender no plano terrestre onde ele atua? Para nos protegermos no plano terrestre, devemos pedir proteção do Altíssimo, do plano superior ao qual tudo criou? Meu filhinho, a tua pergunta é tão óbvia. cuja resposta já está embutida no bojo da própria pergunta. Invoque o Pai, como eu ensinei, sempre, desde a dois mil anos, no quarto, com a porta fechada, como está escrito em Mateus 6, versículo 6, e o Pai escuta, e vos protege, e vos atende. Lembrai-vos sempre, no quarto, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6. Então, lá não tem ninguém para interferir. É um colóquio entre tu e o Altíssimo. E com os olhos abertos, olhando em direção ao infinito, e não com os olhos fechados, como vos ensinaram os mercantilistas da fé. Tenham todos a minha paz. Marívenes, o terceiro segredo é sobre a queda da Igreja Católica e sobre a Guerra Mundial. Essa Guerra Mundial será ainda este ano? Podemos não deixar a Guerra Mundial acontecer? Qual a maneira? Primeiro que a Guerra Mundial não iniciou este ano. A Guerra Mundial está em marcha, mas a guerra mesmo, a guerra, aquela exterminadora, que concerne a eclosão nuclear, a explosão de bombas, Aquela, o dia e a hora, nem eu sei, nem quero saber. E ninguém deve saber, a não ser o pai, porque senão haveria um tumulto muito grande. Imagina quando há uma guerra civil em um país, como agora está acontecendo lá no Oriente Médio. Milhares de pessoas abandonam suas casas, obviamente, com justo medo. Então, imagina se todos os habitantes da Terra soubessem que hora iria ser detonada como atômica. Imagina o caos que seria a sociedade terrenada. Confiamos no Senhor, conscientizemos-nos que nada acontece na Terra sem a anuência do Altíssimo. Quem confiar no Senhor não precisará ter medo nem criar tumulto. Confiar no Senhor, Ele vos guiará, vos orientará, vos conduzirá. E tende consciência, meus filhos, que a morte não existe. Que ninguém vai morrer e sim apenas desencarnar. O que é desencarnar, para quem não sabe? É sair da carne. Todas as noites se sai da carne quando se dorme, depois volta-se à carne. Agora, quando desencarnar, definitivamente, é quando vai o Espírito por inteiro embora. E a carne, o sangue coagula, porque é no sangue que é a residência do Espírito, a carne fica ali devolvida para a Mãe Terra. Então, não devemos nos preocupar, tumultuar. O mundo está se acabando todos os dias para aqueles que morrem. O Brasil já está amargando, sim, a longa data, uma guerra civil não declarada. Aqui no Brasil, morrem por violência mais pessoas diariamente do que em qualquer guerra contemporânea. Podem examinar as estatísticas. A morte violenta não é só com bala. É quando existe asfixiamento. Tem vários tipos de morte violenta. No trânsito, mora muita gente também. Todos os dias eu vejo pela mídia. O caos está estabelecido. Vocês percebem por que tem tantos acidentes de trânsito hoje em dia? Ônibus imbocando, milhares, centenas de pessoas morrendo. Porque não é só por causa do aumento de automóvel, aumento de veículos. E sim que a loucura tomou conta de quem está atrás do volante. Eles têm que cumprir um horário fora do comum, fora do alcance da capacidade neurofísica. E fatalmente o sono chega, ou às vezes embriagados, e o acidente é inevitável. Então a única forma de escapar dos acidentes, e de toda essa turbulência, é invocar o Senhor e confiar nele. Então, todas as outras coisas, todas as coisas ruins passam e tu ficas em simbiose com o Pai. Em toda a minha paz. Rodrigo Sanches, se pecado é tudo que faz mal para ti ou para outrem, blasfemar, satirizar ou zombar de Deus e das coisas religiosas, Bíblia, anjos, etc., não é pecado? Se sim, de que forma? Sim, se tu blasfema, se tu faz, só o fato de tu fazer essa pergunta, já é porque tu estás inseguro. É porque tu já estás em dúvida. Se tu blasfemar contra o Altíssimo, o castigo é o inerente ao pecado. Se tu blasfemar contra o Altíssimo. Eu vi muita gente dizendo, porco ali, porco ali, esses porcos deuses que têm mãe, esses porcos deuses que estão nas estátuas, esses não são deuses. Meu Pai é o Supremo Criador, o único ser em criar, o único eterno, o único ser digno da adoração e veneração, onde presente, onde senta, onde impotente, o único Senhor do Universo. Contra este é que não pode blasfemar. Que quando tu blasfemas contra Ele, presta aí bem atenção. Tu cortas a simbiose com Ele. E aí teu corpo começa órfão da proteção dEle, órfão da benevolência da presença dEle. Que Ele continua onipresente, só que não em forma de bênção. Aí começas a ficar doente. O castigo é inerente ao pecado. Agora, eu disse a dois mil anos, respondo com mais simplificação o que Ele perguntou. Eu disse a dois mil anos, sim, sim, não, não seja, eu gosto de falar. O que passa disso vem do maligno. Eu não quis dizer também que tu vai ficar o resto da vida, sim, não, sim, não. Eu quis dizer com isso que tu deve falar só as coisas interessantes, as coisas úteis, entende? É claro que ninguém é tão idiota para pensar que eu disse que é para ficar só falando sim, não. Não. Eu quis dizer com isso, resumir, que devem falar com moderação, devem pensar de falar para não falar abobrinhas. É isso. E blasfemar não é lucro para ninguém, blasfemar. Principalmente quando eu digo, sim, em todas a minha parte. Aí, concluindo ainda, é verdade, sim, que tudo que fizeres que fazem mal para ti e outro é pecado. E tudo que fizeres que não fazem mal para ti e nem aos outros não é pecado. É verdade isso que Ele falou. Para Deus. Francisco, por que alguns despertam e outros não? Como vencer o fato de pensar por que não sou normal, igual aos outros? Porque existe uma eterna lei, a lei da igualdade, que consiste, tão somente em distribuir-se desigualmente, é desiguais, não tem nem que ser desigual. Então, porque existe essa lei eterna, sempre haverá réptil rastejante, pássaros que voam, bípedes, quadrúpedes. Enquanto que houver vida na Terra, insetos, um inseto para alimentar um sapo, um sapo para... E aí, por diante. Entende, meus filhos? Então, sempre haverá diferenças. Faz parte da natureza. E se alguma coisa parecer errada na natureza, se alguma coisa fosse parecer errada, é porque faz parte do todo que está certo. Porque a natureza, quem criou foi Deus. Então, imaginem só, meus filhos aí, falando aí, respondendo a pergunta, se todos tivessem vocação, por exemplo, só para homens e mulheres, só para bordar. Se eu soubesse bordar, não era mais. Ou só para fazer comida. E quem ia fazer o restante? Se todos tivessem vocação para ser motorista, e quem ia fazer a parte mecânica dos veículos? Se todos tivessem vocação para ser piloto de aeronave, e quem ia ser o mecânico, quem ia ser o fabricante da aeronave? E assim por diante. Se todos tivessem vocação só para a agricultura, quem é que ia fazer o restante? Então, uma vez que nós tivemos que sair da condição primitiva de nômade, Deus bondou de perfeito, concedeu aos filhos dele, cada um um dom, ou alguns dons, mas cada um tem um dom especial. E isso aí é uma coisa intransferível, é inato, é de cada pessoa. Eu vejo aqui, convivo com diferentes pessoas, diferentes idades, origem, até diferentes sangue. E eu vejo como é virtuoso, virtuosa a natureza que Deus criou, como é maravilhoso eu ver que alguém tem aquela vocação para fazer aquilo, e outro vai, e daí não vai, e só vai ser feliz, só vão ser felizes os seres humanos na Terra, quando estiverem consciente do poder de Deus, e que conseguir encontrar o qual é a tua vocação. Quando a pessoa está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, ela nunca trabalha. Ela está em permanente lazer, quando ela faz aquilo que ela tem vocação, que ela está exercendo o dom que Deus lhe deu. Daí, como eu disse a dois milagros, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o retanto você será acrescentado. Se buscares o Senhor, Ele te mostrará o que é a tua vocação, e daí tu vais deslanchar tranquilamente na face da Terra, em uma paz. Ângela, e quando estamos a ser invadidos por pensamentos do maligno, e estamos com dificuldade em rebater, como proceder? É, isso é grave aqui no Brasil, chama-se baixo astral, quando a pessoa começa a receber pensamentos negativos, a única forma volta de novo. Eu sei que é difícil mandar uma pessoa orar, quando ela está possuída, está agredida, está sendo assediada e asfixiada, asfixiada por energias nefastas. Mas a única solução, primeiro, é pensar no Altíssimo. Pensando nele, ocupa a tua mente só pensando nele, no Criador Supremo, que tudo criou as coisas que tu veste. Aí depois, te recolhe, se possível, no teu alojamento, se estiveres em casa, no teu quarto, fecha a porta, e lá tu vais invocar o Altíssimo. Aprenda a orar com a oração que eu ensinei, que está disponível na internet, em que eu vou falar com o Belo, o novo Pai Nosso, que é a oração mais poderosa, mais bela e mais perfeita que meu Pai já deu para fazer uso aqui na Terra. E aí tu invocas o Senhor no alojamento e vai sentir no teu corpo. E na hora que tu disseres assim, ilumina-me, abre as mãos assim, e sentirás como um formigamento as energias do Pai vindo sobre ti. E lembra-te que é para invocar o Pai com os olhos abertos. No teu quarto, fecha a porta, olha para o infinito, tu transcende o teto. E olha para o Pai, e lá tu invoca ele e sentirá do teu corpo. E depois dormirá numa noite boa, porque ali dormirás banhada pelas energias que vêm do Pai. E o dia será melhor. Pense nisso, sempre que quiseres, tu e qualquer um dos que me ouve, quiseres se livrar da energia que esteve, porque o mundo está cheio de energias negativas, você tem que fazer separar, e daí fica só com as positivas que mandam do Altíssimo. Então, será outra coisa. Não tente convencer ninguém sobre mim. Não tente falar para ninguém, ah, mas ele é Cristo. Não, não faça isso. Isso os fariseus já fazem, falando do meu nome obsoleto, Jesus. Fica contigo, se o Senhor te revelar a minha identidade, guarde contigo e só fale de mim quando alguém tiver curiosidade de perguntar alguma coisa, mas nunca tentando converter ninguém. Porque os meus filhos jamais serão convertidos. Os filhos verdadeiros, eles assimilam meus ensinamentos. Convertidos pode ser, por exemplo, um parafuso, pode ser convertidos em um prédio. Mas o ser humano, aquele que é digno do status de ser humano, de ser chamado de filho de Deus, ele não se deixa converter. Ele analisa, ele compreende as coisas, ele assimila, e busca sempre no Pai o dom da assimilação. Tem em torno do meu Pai. Lembra-te disso e tu não te aborrecerás, e livrar-te-ás desses espíritos das trevas que tentam te assediar. Em toda a minha paz. Tony, o que é o amor? Ih, Tony, o que é o amor? Meus filhos, para falar do amor, eu levaria uma década, um século, mas, simplificando, o que é o amor? É uma palavra que, no português, é amor... Quatro letras, né? Sim. Pronto. O amor é uma palavra sublime, que sintetiza a presença, a magnificência, a energia, a luminosidade do Altíssimo. Isto é o amor. Se tu sentir o amor verdadeiro, ah, outra coisa que é deixar bem claro, o amor não causa dor, o amor não causa tristeza, não causa... porque paixão é uma coisa e amor é outra. Então, o amor é uma coisa tranquila, é algo sensível, que tu vai vivendo serenamente quando estás amando. Lembra sempre disto, não confundir amor com paixão. Tony? Tony. É, Tony. Vamos ver se ele vai distinguir. Albert Einstein, quando eu desencarnar, definitivamente terei memória e consciência? É, meu pesado Albert Einstein. Einstein. Quando tu desencarnar, tu ficarás um tempo, um bom tempo, sem ter essa incomodação que é a memória. Ela ficará separada de ti, só quando tu reencarnar, é que tu receberás de volta aquilo que o cosmos considerou relevado. Que às vezes é bom de não lembrar, viu, meu filho? É bom de não lembrar como é que foi a vida anterior aqui, porque, por exemplo, se tu tiver enquadrado na lei do talião, uma vida por uma vida, e daí tu chega aqui já de criança, fica sabendo, um dia eu vou ter uma morte violenta, um dia eu vou ser assassinado, ou um dia eu vou sofrer um acidente, aí tu vai ser muito feliz. Então, se tu tiver devendo para a lei do talião uma vida, é melhor tu não ter memória, que quando chega a hora da visita, a hora de saudar o teu débito com o karma, tu saura repentinamente. Já pensou o terror de uma pessoa que, digamos, nasce, passa a adolescência, a infância, a adolescência, e até o fim dos dias, sabendo que vai ter uma morte violenta, aí será que eu vou ser engolido por um dragão? Será que eu vou ser atropelado por um avião da FAB? Será o que vai me acontecer? Não, meu filho, Deus é tão bondoso que por isso já nos faculta a ausência da memória. Eu tive a dificuldade muito grande por causa da minha missão de conscientizar-me das coisas do passado para poder entender o futuro. Mas eu lhes garanto que não tem muitas pessoas, muitos seres humanos que conseguem resistir saber do passado sem enlouquecer. Que é muito perigoso. Nem tente, nem busque saber do passado. Hoje em dia, eu sei que existem profissionais que colocam o indivíduo em regressão, mas é muito perigoso. É melhor confiar no artíssimo, esperar que a vida transcorra naturalmente, serenamente. E confiando nele, tu sabes que ninguém morre na véspera, nem o Peru. Dizem que o Peru morre na véspera, mas não, não morre na hora de morrer. Porque decidiram matar ele naquela data, dizem que a véspera de ano novo, não, ele chegou ali, nasceu para isso, ele foi programado, quem criou ele, criou ele, já pensado, então nem ele não morre na véspera. Ele morre na hora que Deus permitiu que ele morese. Tem mais isso, só Deus pode permitir. Ninguém pode morrer. Até aves fogem na última hora e não morrem quando não é para cedo. Até aves, meus filhos, tem o todo da minha parte. Ah, não querendo lembrar, lembrar de uma coisa que eu vi ontem na televisão, vem falando, diz de morrer, tá? Eu vi ontem na televisão e o Brasil todo vivo que o indivíduo recebeu um ferro que caiu lá de não sei quantos andares, atravessou o cérebro dele e ele continuou falando, e está lá. E os médicos confessaram publicamente que isso só pode ser um milagre. Para tu ver, que ninguém morre na véspera, com o peso que caiu de esquidão, uns 300 quilos, o peso que caiu sobre ele, atravessou o capacete. Quem não viu, olha na net, está lá, até no YouTube, para quem quiser ver. É muito incrível isso. E dá para ver que ninguém morre na véspera. E às vezes uma pessoa só leva um sustinho e já tem um infarto pluf. Um sustinho. Uma buzinada mais forte, bruf. É. Você não come uma feijoara muito temperada, eu já vi caso, eu vi caso de um, fiquei sabendo de um homem que tomou, comeu uma feijoara muito temperada, bebeu umas caipirinhas, segundo a notícia, eu vi na Bahia, faz muitos anos, décadas. Aí a mulher dele, que estava aborrecida com ele, mas que não vão fazer, esqueçam isso, eu estou falando só porque eu vi, mas ninguém vai imitar essa mulher. Daí ela estava aborrecida com ele, ciúme, recebeu uma bela feijoara para ele, regala de caipirinha, e foi dormir quando eu acordou e estava sem os documentos. É, cuidar, tenho toda a minha paz. Márcio Sei. Olá, Henrique, como posso descobrir minha vocação? Primeiro tem que ver com a realidade do internauta, porque a vocação, às vezes, a pessoa descobre depois dos 30. Tem pessoas que, eu conheço várias pessoas que estudaram, fizeram faculdade, se formaram e continuaram assim, sem saber o que fazer. Saíram da forma acadêmica e não sabiam o que fazer. Aí depois, lá na frente, descobriram que a vocação delas não era aquilo. Aqui no Brasil já tem uma pessoa que estudou direito, se formou, trabalhou como advogado, trabalhou de cabeleireira. Então, quer dizer, cada lugar, cada pessoa, tem que descobrir na hora certa. Agora, quer saber urgente a tua vocação? De novo, sem querer martelar. Mas a única forma de saber como te encontrar é sim, invocando o Altíssimo. A única forma. Vai lá agora mesmo, no teu quarto, fecha a porta, invoca o Pai, pega para ele humildemente e ele mostra o que ele vai fazer da tua vida. Lembra que está em Mateus 6, versículo 6, que ele falou orar no quarto, a porta fechada. Não mandei ninguém na igreja, tudo isso foi os homens que inventaram para coxar o cabrejo. Pode tocar. Ângela, Inri, eu prefiro orar ao Pai quando estou sozinha, no meio da natureza. Sinto uma ligação mais energética, muito mais do que se eu estivesse no meu quarto. Faço bem? Não, mas se nem todo mundo, um pobre, não é minha filha. Então, não pode ir lá num bosque e orar, claro que num bosque, no meio da natureza, qualquer um que for orar num lugar desse, sentir-se muito bem, é claro. Mas só que na vida, eu estou falando, eu estou pensando na coletividade, estou pensando na urbanidade. Quando eu respondo sobre como orar, porque eu penso nas grandes metrópoles, onde as pessoas, a única forma de ter uma intimidade como o senhor e no quarto a porta fechada. Agora, quem tem o privilégio de poder orar num outro lugar, agora, não sei, para uma pessoa poder, filha minha, orar no meio da natureza, então, você tem que botar uma rede entre duas árvores e morar lá no matão, porque de noite tem que orar para dormir, filha. É importante isso. Então, aí é que está. é claro que é bom orar no meio da natureza. Eu sempre preferi quando pude. Agora, no dia a dia, no cotidiano, no feijão com arroz, no quarto, a porta fechada. E quando pode, é claro, até jejuar no meio da natureza. É maravilhoso. Só que, tem que ver que no dia a dia para ter a profissão, o senhor disse que é importante que quem quiser ter essa intimidade com ele, que invoque ele pelo menos três vezes ao dia. Tenho toda a minha paz, filhos. Maria e Vênice, de Portugal. Será possível eu saber quem fui em outros tempos? E qual a minha missão atual? Uma coisa eu sei que é ajudar o planeta Terra, mas como? Ou neste fim de tempo a Terra deixa de ser importante? A Terra sempre será importante porque ela é nossa mãe. Nossa mãe que pacientemente nos espera para o reencontro místico da renovação. Mas, primeiro de tudo tens que descobrir no teu interior. Descobrir-te no interior. Não te preocupar de saber quem tu fostes. É importante saber quem és, o que quer, o que sente vontade. Descubra no teu interior a presença do artíssimo. E depois, como eu já disse, buscar o reino de Deus e sua justiça no entanto, será dada por artíssimo. Eu recomendo que leia toda a literatura disponível na internet em arquistos.org.br. Ali terá respostas para muitas perguntas. Tem mais de 300 perguntas respondidas. Depois disto, se tiveres alguma dúvida, continue me questionando. Pode perguntar mesmo neste intervalo. Mas é bom se instruir, se esclarecer, que eu levei mais de uma década para responder essas perguntas todas que estão lá na internet disponíveis. Tenham toda a minha paz. Saudações minhas carinhosas para o povo português, para Portugal, para Lisboa, para Berlusão. Tão bem. Eu sempre fui tão bem tratado. Tenham toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo. Já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é de Remígio Casco. Bom dia a todos. O Rabi pode nos esclarecer a respeito do santo grau ou cálice sagrado? Ele existe ou é uma lenda? Qual o seu significado? Interessante a pergunta, né? Há umas décadas atrás, uma pessoa veio para mim lá em Curitiba e fazendo essa pergunta e ela disse que ela estava procurando e estudou esoterismo, estudou religiões e estava obstinando em busca do cálice sagrado, o tal de santo grau. E ela ia e falava e tal, e tem que um belo dia. Eu disse a minha filha, né? Peguei um copo, mandei que me subissem de mim. Eu disse para já que você sabe quem sou, qual é o copo mais, o cálice mais sagrado? Este que eu usei há milênios que provavelmente nem existe mais. O este que eu estou tomando agora, já que ela sabia quem sou, né? Essa pessoa. Ah, ficou meio assim. Pois é, esse aqui é o cálice que o filho do homem está bebendo vinho agora. E não anda, a vida não anda para trás, não tem que ficar lá atrás procurando o santo grau. Isso é para quem não tem o que fazer. Tem que pensar no presente e no futuro. Eu, nessa minha luna caminhada sobre a terra, 43 anos de vida pública, estive reunido com exotiristas em todas as partes, tanto da América Latina como da Europa. E fiquei abismado, estupefato, como essas criaturas chamadas eruditas, que fizeram cinco, seis faculdades, ficam perdendo tempo procurando coisas que não têm sentido. na Europa foi vendido toneladas de fiapo da cruz que foi crucificado. Toneladas e toneladas foram vendidas segundo o nosso conta a história, não é bem. Imagina só se um fabricante de taças resolvesse fabricar o santo grau, entre aspas. Já pensou? E dizendo, sendo que aquele ali é o único, até hoje lá no Oriente Médio eu vejo notícias de que pessoas que vão lá e compram a peso de ouro um pedacinho da minha fruta, aquela que eu fui do teatro. Vê se pode, se não é fantasia, se as pessoas não têm uma vocação para ser enganadas, para ser ludibriadas, elas têm uma vocação para buscar o abstrato. Ora, meus filhos, ponhamos nossos pés na terra, vivamos o presente, não nos detenhamos em comer comida estragada. tudo o que passou está lá atrás, inclusive o meu nome, que eu disse há dois anos, bem claro, que quando eu voltasse em meu nome, muitos fariam prodígios, anaria, muitos, e hoje fizeram no meu nome antigo, obsoleto Jesus. Eu tive recentemente lá no Palácio da Justiça uma mulher quando falou assim, o senhor é Jesus, meu nome é Inri, Jesus é um nome obsoleto, esse é o meu nome atual, meu pai disse, que esse é o nome que eu devo usar, que é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz, por isso que Piratos, quando escreveu o meu nome sobre a cruz, não escreva ainda, o que escrevi, escrevi. Então, eu sei, meu pai disse que está perto de, digo, todos os cidadãos aqui da América Latina, primeiro, depois do mundo, vão começar a questionar por que que o Inri Cristo diz que Jesus é um nome obsoleto. Aí, começaram a perceber que meu pai me mandou com um nome novo, porque Jesus hoje tem ladrão, canalha, vigarista, tem-me tudo com esse nome. E por isso que meu pai mandou um nome com o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. E por isso que eu não aceito e, inclusive, me sinto até ofendido se alguém me chamar de Jesus. Tá? Que Jesus tem tantos. Agora, eu sou Inri. Este é o nome que custou para esse outro sangue. Eu tenho certeza que meu pai me fez ver através de uma cortina mística do tempo que muito em breve os charlatães, os mercantilistas da fé, os vendilhões de falsos sacramentos ficarão com vergonha de falar Jesus. Que o povo vai começar a se levantar e dizer mas espera aí, mas o Inri diz que o nome dele é que Jesus é um nome obsoleto. Procure imaginar como é que eles vão ficar aí. Quero ver como eles podem em meu nome antigo pedir dinheiro se o próprio suposto incalto vai dizer não, o nome dele é Inri. Aí, será cortar, é o macaco que cortou o galho onde está sentado. Este é o impostor conversando da fé que vai continuar ensinando o povo a me chamar de Jesus. Meu nome é Inri. Meu pai deixou claro que toda a humanidade vai saber que Inri é o meu nome novo o nome que paguei com o meu sangue da cruz. então, a primeira vez que aconteceu aqui no Brasil em público quis o pai que fosse justo na plena palavra da justiça. Estava lá no monte de jornalistas e uma delas olhou para mim assim disse assim até quem quiser aproveitar está lá na net você é Jesus? Com um olhar assim meio né eu peguei e disse não meu nome é Inri Jesus é o nome obsoleto meu pai disse que doravante quem quiser ter bênção quem quiser ter parte com ele jamais se referirá ao filho dele com o nome que o nome vulgar que qualquer um tem meu pai disse é meu pai disse que os que quiserem ter parte com o filho dele vão me chamar pelo meu nome novo conforme está em Apocalipse 3 versículo 2 Inri o nome que custou o preço do sangue guardai os meus filhos em vossas cabeças sereis fortes e felizes quem viver verá aqui na América Latina toda e depois no mundo poderão ver que os donos de Capricho vão ter vergonha de falar Jesus porque eles vão ser chamados na cara de charlatães quando eles chamarem mais uma vez meu nome em público vocês vão ver as notícias vão correr se a mídia não publicar a net publicará eles vão escrever na net olha eu estava lá na minha igreja como já aconteceu em alguns lugares e eu perguntei como é que fica que o nome do filho de Deus é Inri e vocês continuam chamando Jesus aí ele vai ficar sem chão o dono do Capricho ele vai perder o Capricho tenho todos a minha parte meu pai bondoso e perfeito me fez ver muitas coisas nesses últimos dias que estão para acontecer no sentido de despertar as consciências dos filhos da nossa mão interna Heraldo Rabi existem muitas explicações na net para fornicação qual o significado dessa palavra? bem ela tem dúvidas sobre significado por exemplo para as pessoas que tem digamos assim vivendo uma vida dentro dos padrões estabelecido pelas santas entre aspas madres de igrejas então fornicar é alguém que não oficializou o coito quando a pessoa não oficializa a conjunção carnal ela está fornicando para o dono de igreja é isso e para ele se você for ter relações com o sexo oposto sem ter a oficialização aquela coisa toda aquele cerimonial lá com tapete vermelho foguete e tudo então você dá fornicar mas se você quiser fazer a conjunção carnal com sem ser fornicação então tem que ser primeiro fazer o tapete vermelho enfeitar a igreja pagar os enfeites da igreja que são caros e colocar o tapete pagar o tapete que vai ser sempre o mesmo depois vai ser usado para outra pessoa da minha mãe você paga como se tivesse comprado e depois você vai pagar também o padré ou quem lá o oficiante vai oficializar o oficiante vai oficializar a sua fornicação paga e daí você pode ir para casa aí sim usa um arroz no teu carro as noivas de hoje em dia vão vestir de branco sem saber o seguinte no caso o branco e daí você pega e legaliza a sua fornicação não é mais fornicação daí viagem de núpcia de lua de mer aí a fornicação vira lua de mer olha só muda de nome então cada um vê como quiser a palavra fornicação eu sou assexuado eu não pratico sexo desde 1979 vivo em pureza mas eu compreendo vós que me escutais a vossa condição compreendo a vossa natureza porque Deus me deu poder sobre a carne mas eu compreendo que meus filhos estão ainda vivendo essas condições estão compreendendo só que não tem a palavra fornicação é isto que alguém que fornica sem autorização do dono do cabreiro quem pratica sexo daí é fornicação mas tiver autorização com papel e tudo tem que ter um certificado um tratamento daí pode algum é isso é assim que eu vejo assim que agora é claro vão lhes dizer umas bobagemzinhas na orelha pode aceitar mas é isso que estou falando para não ser fornicação tem que pagar o dono do cabreiro tem o dinheiro Tony Deus já predestinou o futuro o futuro já foi construído por Deus olha só esse Tony aí o futuro meu filho predestinar o que quer dizer é previsão do destino é predestinar quer dizer traduzindo por miúdo uma simplicidade é o destino previsto é óbvio que como ele é o presente o onisciente e o onipotente ele já sabe o futuro de todos é óbvio aí nasce a pergunta mas então se ele já sabe o futuro de todos então não tem o livre-arbítrio tem o livre-arbítrio para aqueles que não tem consciência de como funciona o cosmos como é que é o funcionamento da natureza cósmica daí a palavra livre-arbítrio serve inclusive para ilustrar o ego para dar uma ilustradinha no ego eu tenho meu livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quiser eu vou volto quando eu quero fale assim fale aí depois quando atropelado ali na esquina percebes que não podes fazer o que queres tá o que eu aconselho para minhas filhas para não ser arrogante diante da lei do cosmos simplesmente suavemente serenamente assim como se Deus quiser eu hei de conseguir isto Deus me abençoará e eu vou fazer uma boa viagem o Senhor o Criador Supremo para ele tudo é possível eu vou realizar esse meu sonho assim por diante aí tu em cima disto que tu falaste invocando o nome do Altíssimo com reverência e respeito tu vais usar a tua mente para concentrar-te no teu objetivo porque tu invocaste o nome do Altíssimo daí ele derrando sobre ti a bênção e teus sonhos aqueles que são para o teu bem se tornaram realidade é claro se tu sonhar e comprar por exemplo uma Ferrari ou uma moto possante e tiver já no bolo desse sonho a tua morte o Altíssimo pode te proteger pode fazer facilitar com que demore bastante a tua compra da tua moto assassina porque tu compra ela só quando chega a hora de tu partir entendeu senão tu pode comprar muito jovem e daí depois fica os hospitais tão cheios de pessoas sem perna cadeia de roda porque o jovem pega o carro sai feito louco eu também já fui jovem eu também já andei a 170 km por hora no tempo que não tinha esses carros modernos o carro que eu fazia a 170 km por hora era um Charge RT então lá no Mato Grosso tinha uma eu já choro tinha uma reta lá que vai de Presidente Prudente até Campo Grande no Mato Grosso Presidente Prudente na São Paulo então tem umas retas lá que você esquece o volante até porque odeio lá e daí você vê assim os postos andando naquele tempo a gasolina era barata os postos andam mais rápido do que eu não precisava fazer curva nada era reto 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 tinha vez que dá para pegar no sono não sei faz 30 anos que eu não vou para aquelas bandas então não sei como é que estão essas rodovias agora mas era interessante bem meus filhos então a morte não existe e a vida continua tá essa é a grande verdade qual é a outra pergunta Arishira e se pecado é tudo o que faz mal a nós ou aos outros tudo o que origina dor é pecado por exemplo se depilar com cera cirurgias estéticas vacinas certos procedimentos médicos tudo isso considerado pecado olha minha filha depende né aí tu tem que botar na balança se quando tu usa a cera para te depilar doer mais do que o prazer de ver te depilada doer mais do que ver te esteticamente né a teu gosto daí cometeste um pecado mas se a dor for menor do que o prazer de tu te ver depilada já que isso essa pergunta te conserve pelo que me conta então daí não é pecado tudo que te fizer se faz uma para o teu para o outro não é pecado se tu sentir tu bota na balança porque tem coisas que custam alguma coisa assim tem dores que antecedem o prazer tem até um provérbio que diz assim que Deus colocou o prazer tão perto da dor que as vezes se chora de alegria né se não cantar naquele livrinho do menino de lá pois é então daí tudo depende agora quando eu falo que tudo que fizer faz uma para ti ou a outra é pecado eu não estou preocupando interpretando a lei do meu pai assim com essas pequeninas coisas que dá para contrabalançar um pouquinho de dor por um pouquinho de prazer estou me referindo às coisas grandiosas as coisas que envolvem inclusive a saúde por exemplo odiar daí é pecado porque teu ódio vai produzir úlcera no teu estômago vai ficar doente então e vai fazer mal para aquele para o objeto do teu ódio entende invejar daí é pecado sim porque quando tu inveja alguém tu nunca vai ter aquilo que aquela pessoa tem que tu invejas se seja uma casa um carro um emprego porque tu ficas patinando na miséria concernente ao pecado da inveja tu não sai do lugar agora se tu vê teu irmão ou teu irmão ter uma coisa bonita que tu também gostaria de ter então para não pecar tu olhas assim com bons olhos puxa o senhor abençoou meu irmão meu irmão que ele conseguiu construir essa casa puxa e eu vou pedir a ele cuidar também de construir até uma de um andar a mais até maior mais bonita se tu quiseres daí tu invoca o pai e não estarás violando o décimo mandamento não estarás com inveja outra coisa que é pecado fumar porque faz mal para o pulmão e faz mal para o vizinho também tem que obrigar ele a fumar a mal teu colega de trabalho o que seja e aí por diante beber em excesso é pecado até água não pode se beber em excesso a água morre tem que beber só aquela quantidade necessária entende então tudo que é demais é veneno entende tudo inclusive você quer saber uma coisa que existe uma forma doentia de amar que mata é que uma pessoa ama assim eu amo tanto essa minha filha para mim a minha razão de existir é essa minha filha eu adoro minha filha para mim não tem nada mais na terra não existe nada tão importante como esse meu filho é essa minha filha sabe o que acontece a lei cósmica se cumpre então o papai do céu recolha aquele espírito da terra né daí fica por que Deus fez isso comigo por que Deus levou você sabe porque tu amavas mais aquele teu filho ou aquela tua filha do que Deus ele te dá uma ocasião de descobrir que ele existe é ele é o senhor não é que ele é maldoso que mata tua filha não tão maldoso ele é que recebe ela lá em cima e tu ficas aí fora aí embaixo olhar no espelho vendo o teu real real tamanho então inclusive as pessoas mais orgulhosas mais pedantes mais entojadas são as que estão mais a mercê do látigo da justiça divina por isso que eu sempre recomendo que cada um conscientize-se do significado da unipresença de Deus sempre recomendo ah um ingre é um fanato um louco pode falar o que quiser mas só que eu estou aqui vivo e ensinado né e aqueles que dizem que o ingre é isso ou aquilo ou aquilo estão sempre à mercê da vulnerabilidade que lhes conserva e eu sempre invocando o pai pedindo o melhor para todos essa semana o povo brasileiro está preocupado e obviamente eu também estou em saber como é que vai ser o final em que pese que a maioria já intuiu desses julgamentos aí como é que tem toda a minha paz Luciano do Rio de Janeiro Inri frequentemente na vida acontece de uma pessoa que não queremos perto gostar muito da gente e às vezes alguém que gostamos não nos quer por perto pode falar disso para nós é meu filho isso acontece mesmo apenas parentes famílias pois eu sempre digo que às vezes que Deus é tão bondoso que ele nos impõe as parentes a natureza nos impõe as parentes mas nos dá o direito de escolher os amigos essa é uma verdade todos sabem disso por quê? porque às vezes o parente que nos é imposto pela mãe natureza e pela lei do carmo e que não nos agrada muito é porque eles estão ali cobrando um débito carmático ou pagando perto da gente agora quando as pessoas que tu queres perto de ti e elas não podem por alguma razão pela força do destino ficar perto de ti e ao passo que fica perto de ti pessoas que tu não gosta de novo amaldiço eu sou adiantado quem será que de novo invoca Deus sim invoca o Senhor amaldiço adiantado porque eu sou obrigado a invocar meu pai falar dele porque tudo gira em torno dele então aquelas pessoas ah mas vem falar de Deus eu não sou religioso eu sou filósofo ensino a filosofia da liberdade consciencial e a liberdade consciencial só quem pode dar é Deus então de novo eu digo mas que deveis pensar no Senhor e posso lhes garantir que se invoca o Senhor da forma correta no quarto com a porta fechada olhando para ele para o altíssimo os olhos são a janela do Espírito você tem que abrir os olhos na hora de orar daí ele conseguirá ele te facultará ter perto de ti quem tu amas e te distanciará quem não te agarrar em tua companhia mas cuidado que as vezes pode acontecer uma surpresa eu tenho a história porque as vezes tu pode não gostar de uma pessoa que tu não sabes que vais gostar eu li recentemente uma história de uma nora que queria se livrar da sogra é uma fábula que preste bem atenção que ela foi procurar um guru um feiticeiro para fazer um trabalho para que a sogra morresse e daí o guru o feiticeiro disse que ela fosse ingerir era um líquido parece? um pozinho um pozinho colocar um pozinho na comida da sogra todos os dias que com o tempo a sogra ia partir assim de uma forma sem ninguém saber quem ela estava então a nora foi lá e colocou o pozinho o pozinho ali e passaram seis meses aí o feiticeiro disse mas tu trate bem tua sogra porque como ela vai morrer então trate bem ela como se tu amasse ela e foi tratou bem a sogra botava o pozinho ali estava até para ninguém suspeitar que tu estava matando ela não trataram ela bem passaram seis meses ela voltou lá no feiticeiro e disse será que eu não podia fazer alguma coisa botar um antídoto na comida da minha sogra porque vejo que ela já estou arrependida ela se tornou minha melhor amiga somos tão íntimas agora e o que podia fazer para arrebentir agora minha consciência abre que eu sei que ela vai morrer daí o feiticeiro disse para ela o guru sei lá o bruxo disse sim não ela não vai morrer né tu ela estou apenas agora tu estás enxergando ela como ela é o mal estava em ti era tu que olhava ela como inimiga e agora finalmente aquele pozinho ali não queria dizer nada digamos se era um remédio com efeito placebo e daí ela não vai acontecer nenhuma coisa não é assim mais ou menos a fábula é e daí resumindo o que eu acabei de contar essa fábula para tu ver que às vezes tu pode olhar a pessoa que está perto de ti que tu não gosta muito dela mas às vezes a cultura está meio com alguma alguma viseira né às vezes tu tem que estudar melhor às vezes ela não presta a mesa às vezes ela tem um espírito que não bate com o teu mas é melhor estudar bem antes de decidir se ela não é uma boa companhia fica aí a fábula no ar lançada a ideia de tu fazer um estudo psicológico da pessoa quem tu te preocupa quem é que fez a pergunta o oceano do rio de janeiro o oceano do rio de janeiro o restante fica por tua conta lembra-te sempre que tudo que eu falei aqui são apenas suposições tu para saber como conseguir o que queres tens que fazer o que eu disse repito de novo invoca o pai no quarto com a porta fechada Mateus sei vocês tem gente que se cansa de ver eu falar uma coisa o dia que eu souber que todo o povo brasileiro está invocando o pai no quarto com a porta fechada prometo você que não fala mais prometo o dia que souber que todo o povo brasileiro estabeleceu uma simbiose do meu pai prometo-lhes que não falo mais essas coisas que eu não vou perder o meu tempo daí porque eu vi que minha missão não foi cumprida agora enquanto eu vejo o povo amedso dos mercantilistas da fé vejo o meu povo aqui sofrendo aterrorizado amedrontado eu sou obrigado a continuar falando aproveito o ensino para dizer que semana que vem eu vou mandar vocês colocarem ou coloca no ar aquela matéria em que eu falei lá em Curitiba há mais de 20 anos atrás quando o Ratinho veio me entrevistar como um repórter que eu disse que quase ninguém ninguém ia poder dormir por causa das violências que se multiplicariam e vamos que vocês coloquem disponível no YouTube separado explicado se multiplicar e a próxima questão de alguém poder ver o que eu falei há mais de 20 anos agora está acontecendo o título Henri Cristo e Ratinho 20 anos de entrevistas está lá já está lá tem no YouTube Henri Cristo e Ratinho 20 anos ah então ele está dizendo que já está lá tem no YouTube Henri Cristo e Ratinho 20 anos de entrevista então aproveitem para dar uma olhada lá que uma hora que eu falo ele veio lá no arco do boquerão ele veio em Tio Trono e ele era bem magrinho e veio me entrevistar até que tem que prestar bem atenção para ver que ele é ele o Ratinho eu tenho todas as minhas palavras Luiz Marques via Facebook mestre Henri o senhor falou no Danilo Gentili que suas vestes tem 2 mil anos como o senhor as mantém tão limpas e novas vem meu filhinho isso aí é a questão da interpretação eu falei que as minhas vestes são as minhas 2 mil anos no sentido da forma que eu não não sigo modismo tanto é que eu falei que eu não sigo modismo que eu me sinto bem vestido então é claro que este manto que está aqui sobre mim esta túnica lógico que ela não tem 2 mil anos de feitura de existência só quis dizer quando falei no programa do Gentili que era da mesma forma meu pai disse que eu tinha que aparecer reaparecer pela humanidade com a mesma indumentária é isso que eu quis dizer que eu não posso aderir ao modismo que eu não tenho necessidade disso era isso que eu quis dizer não que eu me imagino só não sei que ele também não me ligou não podia ficar 2 mil anos inclusive a túnica que eu tenho quando eu fiz a revolução a minha primeira túnica que a Beverei guardou está aí ela está amarelada de velha um dia que sabe eu mostro aqui no programa para todo mundo ver minha primeira túnica meu manto e até minha sandália remendada eu devo mostrar aqui que é para todo mundo ver e olha só que são aquelas coisas que eu tinha no meu corpo quando eu fiz a revolução em 1982 agora vou pedir ao pai vou me lembrar de recordar sempre os meus filhos que me ouvem que na luz do meu pai Senhor e Deus que em mim sem exceção continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente e desiguais na medida em que se desiguaram eu pedi ao pai aqueles que estão em casa não importa onde estejam os beneméritos independente dos beneméritos qualquer um que está chegando agora que precisa de uma bênção eu peço ao pai colocar as mãos assim não assim como fazem os fariseus assim e o Senhor vos abençoará ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto em qual teus olhos temíveis tu nos descobre em teu bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça que tua e tua glória para todos sempre ao pai que eu passe com todos meus filhos até sábado e até sempre uma excelente semana a todos e até sábado que vem